Um termo assinado entre o Ministério Público Estadual e outros organismos esse termo deve ajudar pelo menos a combater construções clandestinas em todo o estado No norte da ilha, no fim do ano passado, 70% das obras não tinham alvará de construção e poderiam estar em terrenos irregulares É o que o CREA constatou na última fiscalização Nós primamos pela legalidade, entendemos que essas obras devem ter esse alvará de construção que não foi detectado, mesmo que tenha a presença de um profissional à frente da obra e do serviço Esse profissional deve informar, deve falar com o proprietário para que ele regularize junto à prefeitura As ocupações irregulares são um problema crônico em Florianópolis A gente está efetivando a questão da fiscalização em loco criando grupos de trabalho em determinadas regiões segmentando as fiscalizações no norte, no sul, no continente, no leste da ilha e no centro da cidade Mas para combater esses problemas foi firmado um termo de cooperação técnica entre o Ministério Público Estadual e os demais órgãos competentes Ele padroniza a forma como essas irregularidades são comunicadas para devida apuração Entidades como os cartórios de registro de imóveis, o Secov, o CREA, a Fátima e o Cresci fazem parte do termo Além de evitar as ocupações indevidas, o termo também combate o crescimento desordenado, danos ambientais e urbanísticos O CREA, por exemplo, passa a ter um papel fiscalizador mais amplo O papel fundamental do CREA é fiscalizar a atividade, o setor, a participação de um profissional legalmente habilitado Frente a obras e serviços A parceria com o Ministério Público Estadual vai agilizar a comunicação de indícios de irregularidades Esse protocolo foi assinado ao Ministério Público e várias instituições como sindicatos, conselhos regionais, a própria Fátima A ideia é criar um verdadeiro sistema de fiscalização mais eficiente do controle de ocupações das áreas públicas, privadas No sentido de evitar essas invasões em áreas de risco, áreas de preservação permanente